Só foi possível localizar parte da carga de gás através de uma operação conjunta entre as polícias civil e militar nos municípios de Codó, Caxias e Aldeias Altas. A carga foi roubada na noite da última segunda-feira no município de Peritoró. No caminhão tinham cerca de 632 botijões P13, que foi tomado de assalto por criminosos armados. O motorista, a esposa e a filha, uma criança de 7 anos, ainda foram feitos de reféns. Após a ação criminosa, a carga foi levada a um depósito localizado no município de Codó. Segundo a polícia, o proprietário do estabelecimento possui também unidades em Caxias e Aldeias Altas. Essa carga depois saiu de Codó e foi direcionada aqui à região, Caxias e Aldeias Altas. Se verificou que o proprietário desse depósito no município de Codó possui um depósito aqui no município de Caxias e outro depósito de gás no município de Aldeias Altas. Essa informação inicial foi passada até pela vítima, que ajudou no trabalho da polícia, passou a informação para a polícia civil no município de Codó. A polícia civil em Codó compartilhou a informação com a polícia militar e a polícia civil, aqui da região de Caxias, que possibilitou a apreensão dessa carga de gás. A carga está avaliada em mais de R$ 80 mil. A polícia civil reforça as investigações agora, no intuito de identificar todos os envolvidos no crime.